Quero que você abra a sua Bíblia comigo Mateus, capítulo 11, versículo 28 Eu queria chamar aqui a Pathy, a pastora Patrícia Ruiz Pastora Erika Pozella, vem lá, pode, claro Pastor Diego Sampaio, vem cá E a gente vai ter esse tempo aqui Pra gente buscar o Senhor Pra gente entender um pouquinho mais Aquilo que Ele quer falar com a gente, amém? Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz assim Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados E eu os aliviarei Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados E eu os aliviarei Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim Porque eu sou manso e humilde de coração Uau, que Deus incrível E vocês acharão descanso para suas almas Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Eu quero falar um pouquinho a respeito desse Jesus incrível aqui Eu me lembro de ler a Bíblia desde muito pequeno E Jesus ser o meu super herói Jesus ser aquele homem inatingível, inabalável, incrivelmente perfeito Então Em certo ponto da minha vida Eu decidi entregar o meu coração pra esse Jesus Pra que Ele habitasse em mim e fizesse coisas incríveis Sabe? Eu confesso pra você que durante toda a minha adolescência Eu tive muitos questionamentos Muitos questionamentos Eu costumo dizer que eu era um bom cristão Até conhecer Jesus de verdade Eu comecei a namorar com a Erika muito cedo Com 15 anos Ela se apaixonou por mim loucamente Brincadeira, eu me apaixonei por ela loucamente E eu confesso que eu vinha pra igreja Pra namorar com a Erika Eu tocava na igreja Eu tinha uma vida dentro da igreja Mas Durante muito tempo Eu fui marcado por palavras negativas Que pessoas colocavam e me rotulavam Sabe? Você sabe o que é isso? Eu sei o que é isso Talvez os rótulos que eu carreguei durante a minha vida Não sejam tão pesados como os rótulos que você carrega ou você carregou Mas pra mim era pesado demais, sabe? Então Por conta desses rótulos Talvez eu nunca pudesse Ou nunca tenha entendido o amor profundo de Deus O amor profundo de Jesus Como que Jesus pode amar um cara tão tosco como eu? Como que Jesus podia amar alguém tão Tão perdido quanto eu? E eu lembro que eu tinha muitos questionamentos Mas muitos Eu pensava Tá, tudo bem Um cristão, um evangélico acredita em Jesus E eu respeito isso Mas por que que Um espírita também não pode estar certo? Por que talvez uma pessoa da Umbanda Não pode estar certa? Por que talvez um católico não esteja certo em orar? Sabe, eu estava cheio de questionamento E esses questionamentos colocavam sobre os meus ombros Algo tão pesado Que cada vez mais eu queria me distanciar Da onde eu estava Então eu comecei a me envolver com algumas amizades Não tão saudáveis E um dia Eu lembro que Eu terminei com a Érica A gente terminou um relacionamento A gente tinha uns 19 anos Mais ou menos isso E eu falei Quer saber? Eu vou fazer tudo o que eu não fiz até agora Eu vou experimentar coisas que eu não experimentei Eu vou viver coisas que eu não vivi E se Deus realmente existe Se Deus realmente é de verdade Um dia Ele vai falar comigo Mas eu sempre fui um filho Que honrei muito os meus pais Eu nunca quis Desobedecê-los Eu nunca quis afrontá-los Eu sempre tive muito respeito Pelas restrições que eles impunham Sobre a minha vida E estava tudo bem Agora não é engraçado uma coisa? Nós respeitamos os limites Que os nossos pais colocam Sobre as nossas vidas E muitas vezes questionamos Os limites que Deus impõe Para que nós estejamos Numa zona segura Então certo dia Eu fui para um lugar E aquele dia eu senti medo Eu senti muito medo E minha mãe sempre escrevia Um bilhete para mim Porque ela me via triste Eu tentava suprir a minha necessidade Com algo que o mundo me proporcionava E minha mãe toda vez Toda manhã Ela deixava um chocolatezinho na minha cama E escrevia um bilhete assim para mim O choro dura uma noite Mas a alegria vem pela manhã Se eu falava mentira Porque já faz alguns meses Que eu estou nesse choro Chorando da noite Chorando de dia Chorando da noite Chorando de dia Isso não vai acontecer Até um dia Que eu senti tanto medo Que eu senti tanto medo Eu fiquei tão apavorado Eu estava tão pesado Eu estava tão sobrecarregado Eu estava sem entender Quem eu era perante Deus E quem realmente Deus era Eu lembrei de um versículo Que diz assim Em Salmos 34 Se eu não me engano Que diz assim Provai e vejo que o Senhor é bom Bem-aventurado aquele Que nele se refugia E eu estava com um sentimento Porque uma pessoa disse Que ia me pegar E ia me matar E eu estava apavorado Eu estava tremendo Eu estava assustadíssimo E eu fui para a minha casa E eu chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei E eu falei Talvez pela primeira vez Para Deus Eu tive talvez ali A minha primeira conversa Com o Senhor E eu disse Deus Se realmente o Senhor existe Eu preciso que esse peso Saia das minhas costas Eu preciso saber Quem o Senhor é E aí eu senti algo Tocando no meu espírito Eu senti o meu espírito Sendo fortalecido Eu fui parando A vontade de chorar E fui Parece que me conectando Com as coisas espirituais Num estalar de dedo Então Eu falei Cara Isso é muito louco Provavelmente Eu tive A brisa passou Eu estou bem Está tranquilo E eu senti uma voz Falando comigo Hoje eu começo Um novo propósito Na sua vida Porque o meu jugo É leve E o meu fardo É suave E eu lembro Cara De te mentalizar Porque como eu ia Para a igreja Desde criança Meu pai tinha os adesivos Do esmilinguido Lá na geladeira Sabe Esmilinguido Aquela formiguinha bonitinha Sabe E a gente via muito Naquela época Adesivo do esmilinguido Não é pastora Marlena Pastora Marlena Está aqui Não me deixa mentir O Diego também Tem 53 anos A prova disso Mas a gente tinha Você não tinha a parte Na sua casa Eu tenho certeza Que a Erika tinha A Erika tinha CDs E DVDs Ou cassetes Do esmilinguido E eu lembro De ter Alguns versículos Chaves Que moldavam E muitas vezes Nos direcionavam Na verdade O Senhor é meu pastor E nada Me faltará E tudo Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor E a carinha do esmilinguido Ele era muito fofo Muito querido E eu lembro De olhar E saber Tomem sobre mim O meu jugo E aprendei de mim Porque sou manso E humilde de coração A minha visão de Deus Era que Deus Jamais me amaria Por conta dos meus defeitos Agora se Deus Se Jesus É manso e humilde De coração A ponto de aceitar Os meus defeitos E fazer com que eu me torne Uma pessoa melhor Mudando a minha característica Mudando as minhas personalidades Eu vou dar uma chance Para esse Deus E naquele dia Eu senti a voz do Espírito Dizendo Hoje eu começo Uma nova obra Na sua vida Um novo tempo No dia seguinte Nós estávamos ali Na Imperatriz Resumindo De forma bem rápida Nós estávamos ali Eu entrei no meio do culto Meu pai sempre me disse No meu momento Onde eu estava Um pouquinho desviado Ou muito desviado Ele sempre dizia Três coisas Que você não pode fazer Aliás Duas que você pode fazer E uma que você não pode Primeiro Primeira coisa Que você não pode fazer Chega bêbado aqui em casa Segunda coisa Trazer mulher aqui Para dentro de casa E terceira coisa Você tem que ir para a igreja Todos os domingos Com vontade Ou sem vontade Você tem que estar lá Eu sempre obedeci E por conta dessa obediência Um dia Eu entrei na igreja E estava tocando uma música Que até hoje fala muito comigo Que é Agnos Day Eu sentei atrás Na mesa de som Coloquei o capuz Para que ninguém me visse Era impossível Eu cheguei no meio do louvor As luzes estavam apagadas Eu entrei atrás da mesa Cobri a minha cabeça E fiquei quieto Eu estava envergonhado Eu estava envergonhado Dos sentimentos Que eu estava girando Nos meus pais Eu estava envergonhado De ser aquela pessoa Eu estava envergonhado Porque durante tempo Eu corri da presença de Jesus Ao invés de correr Para a presença de Jesus Embora eu tivesse ouvido A minha vida inteira Que Ele é bom E que Ele é fiel Para me perdoar E me purificar De toda injustiça Eu vou continuar Durante esse louvor Um homem O ministro da época Que foi uma pessoa Que Deus usou muito Para falar comigo Jadiel Oliveira Saiu de cima do palco Eu não sei como Ele me achou Ele não me viu entrando Eu tenho certeza disso Eu sei que Ele foi direcionado Para o Espírito Santo Porque Ele falou no meu ouvido Exatamente as coisas Que eu ouvi Num dia anterior Eis que hoje O Senhor começa Algo novo na sua vida E o fardo Que Ele está colocando Sobre você É um fardo leve É um fardo suave E você vai aprender Que Deus é um Deus humilde E manso de coração Resumindo Eu estou aqui hoje Como pastor da IA Church Tendo o privilégio De falar a respeito De Jesus incrível Para vocês Mas não somente isso Quantas vezes nós Que já conhecemos A Bíblia Que já somos ministrados Que ministramos Que pregamos A Pathy foi líder do IA Durante muitos anos O Diego Sampaio Hoje é o nosso pastor aqui Pastor do louvor Mas durante muito tempo Foi pastor Um dos principais Da IBK A Erika Que durante muitos anos Segurou a onda Do IA sozinho Do IA jovem sozinho Todos nós Muitas vezes Nos sentimos Sobrecarregados Por conta do peso Que as pessoas colocam Sobre os nossos ombros E aqui eu quero Fazer um parêntese Porque eu vejo Porque muitos pastores Têm Se distanciado Da presença de Deus E têm cometido Suicídio Pastor não é super herói Pastor não é super herói Pastor é apenas Uma pessoa Disposta E disponível Para que Deus use Para falar com a igreja Não coloque Um peso Desnecessário Sobre a vida De um pastor Nós estamos aqui Para te servir Não só nós Como o pastor José Luiz Como a pastora Marlena Como a pastora Marluce E tantos outros pastores Que caminham com a gente Nós estamos aqui Para servir a igreja Mas Não é o nosso fardo Que você precisa receber Sobre a sua vida É o fardo dele Que é leve e suave Vinde a mim Todos vós Que estáis Cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Quando eu estou cansado Quando eu estou irritado Quando eu estou abatido Quando eu estou triste Eu recorro para Jesus E aí sabe o que eu vejo? E aí o que eu vejo É um Deus Que fala comigo Todas as vezes Que eu busco Ele De forma genuína e verdadeira Recentemente Eu falei com a Erika Eu tenho me sentido vazio Eu tenho me sentido esgotado Eu tenho me sentido Que parece que As coisas não estão acontecendo Parece que eu não estou ouvindo A voz do Espírito E ela falou Vai para casa A gente estava na quarentena Na fazenda E ela falou assim Vai para casa Fica lá um tempo O tempo que você achar necessário Só busca Deus Eu tive uma imersão linda Na Bíblia Em Deus Tudo que eu assisti Foi filmes de Jesus Tudo que eu ouvi Foi músicas A respeito de quem Ele é E tudo que eu lia Vinha confortar a minha alma E um dos versículos Que mais confortou a minha alma Foi Aquetai-vos E sabeis que eu sou Deus Talvez você tenha entrado aqui Com um turbilhão de emoções Talvez você tenha entrado aqui Com um sentimento Que talvez você não consiga Expressar Talvez você tenha perdido Seu emprego Talvez a sua empresa Tenha fechado Talvez você esteja Desempregado Durante mais de ano Talvez você esteja Passando por um grande problema Dentro da sua casa Mas o que a palavra de Deus Te diz é Venham a mim Todos vocês Que estão cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Essa é uma palavra Dele para você Não é uma palavra minha É uma palavra Que Ele prometeu Para você E aqui eu chamei Essas pessoas Esses pastores incríveis Para compartilhar Com a gente um pouquinho A respeito desse texto Eu queria começar Com a minha digníssima Amada esposa Pastora Érica Amém O que esse texto Fala com você? Eu quero contar Um testemunho Do que aconteceu No ano de 2018 Na minha vida Em 2019 Que na verdade Foi muito diferente Do testemunho Que o Ramon contou Nós voltamos Não, desculpa 2019 Nós voltamos Para o Brasil O Johnny tinha Quatro meses E a gente Estava vivendo Uma das melhores Épocas da nossa vida Estava tudo Muito maravilhoso O que Deus Estava fazendo Eu amo ser mãe E depois de dois abortos Eu tinha tido Meu segundo filho Perfeito Lindo Voltamos para o Brasil Para uma igreja Muito maior Do que quando a gente Saiu A gente saiu A gente ainda estava Na Imperatriz Leopoldina E quando a gente Retornou nessa igreja Nesse templo Maravilhoso Com muita expectativa Para trabalhar No ministério A gente ficou Três anos e meio Fora E a gente estava Assim com o coração Cheio de fogo De Deus Para fazer Tudo aquilo Que ele tinha Administrado na nossa mente No nosso coração Poder transbordar Na vida das pessoas E no ministério E assim A gente voltou Com tudo Feliz da vida Conseguimos Morar num apartamento Que a gente estava Com vontade Perfeito Assim Todo mobiliado Tinha até um quarto De bebê Então assim Deus foi fazendo Tudo perfeitamente Então eu estava Diferente Do que o Ramon Falou Que ele estava Numa fase dura Eu estava Numa fase Maravilhosa E a gente chegou No final do ano Aqui no Brasil De 2018 E 2019 Prometia Muitas bênçãos E 2019 Começou então Numa velocidade Acelerada Para mim Eu por escolha Própria Decidi Não ter ninguém Que cuidasse Dos meus filhos Mas eu mesmo Quis Fazer tudo Então eu tinha Um bebê E um filho mais velho E quem é mãe Sabe que A maternidade Consome bastante Das nossas energias Então para poder Fazer tudo O que eu queria Fazer ministerialmente Então eu comecei A trabalhar de noite Aí eles dormiam Por volta das oito Começava a trabalhar Oito horas Trabalhava até Dez, onze horas As minhas madrugadas Eu acordava Algumas vezes Para o John Mamá Os finais de semana A gente Passava aqui Na igreja Eu vinha Trabalhar um dia Na igreja Com os meninos Na folga Eu aproveitava O Ramon Para cuidar Um pouco deles Para eu poder Estudar mais Porque eu comecei A ministrar Eu aconselhava Alguns jovens Então Eu comecei A ficar Levemente cansada Foi um ano Feliz Mas extremamente Cansativo E aí Eu comecei A ficar Esgotada E aí Eu comecei A ficar Um pouco Ansiosa Com um pouco De ansiedade E o tempo todo Eu dizia Para mim Eu tenho que estar bem Afinal A minha vida É perfeita Eu tenho Absolutamente Tudo o que eu quero As pessoas Querem emprego Eu tenho O emprego Dos meus sonhos Eu tenho A família Dos meus sonhos Eu não estou Passando Nenhuma necessidade E está tudo Perfeito E aí No final De 2019 Quando foi Acumulando Cada vez mais O meu cansaço Eu comecei A entrar Realmente Numa crise De ansiedade E um estresse Bem alto O Ramon Provavelmente Foi o que percebeu E o que começou A acontecer Comigo Foi Quando eu parava Às vezes eu tinha Rompantes De cansaço Tão extremo Que eu sentava Onde quer que eu esteja Onde quer que eu estivesse Eu sentava Tipo no sofá Da minha casa Com o Ramon Lá As crianças brincando E eu começava A me imaginar Quebrando tudo E eu permanecia Num silêncio Completo E o que eu imaginava É que eu quebrava Tudo que estava Ao meu redor Então eu imaginava Aquilo Eu quebrando vasos Quebrando a minha televisão Aí eu pensava Como eu quebraria a televisão Era nesse estado Depois que eu quebrava Tudo ao meu redor Mentalmente Eu levantava E continuava fazendo Tudo que eu tinha que fazer Eu lia muito a bíblia Afinal Eu tinha que preparar Muitos estudos Eu orava Afinal Eu tinha que ministrar As pessoas Então eu me preparava Para aqueles momentos Mas Eu estava Esgotada Quando chegou no fim do ano Eu chamei o Ramon Para conversar E eu falei Eu tenho um problema Tudo que eu estou fazendo Hoje Eu fui chamada Por Deus Para fazer Não tem absolutamente Nada que eu possa Abrir mão Eu não vou abrir mão De cuidar dos meus filhos E eu não vou abrir mão Do meu ministério Porque eu sei que Deus Me chamou E eu não sei Qual é a minha saída Porque eu estou Prestes a Matar alguém Mentalmente Já quebrei tudo A casa Na minha cabeça Está toda quebrada E olha que loucura Eu não me sentia No direito De estar mal Afinal Estava tudo bem E eu sei que Em alguns momentos Da vida Você sente Que você realmente Está mal Alguém próximo Faleceu Você perdeu o emprego Você Sofreu Algo contra Você Claro Amigos te traíram Então você tem o direito De estar mal Mas e quando Está tudo bem E você está mal Por alguma razão Você está Sobrecarregado E aí eu quero Falar algo Que Deus fez Na minha vida Que foi Pela primeira vez Na vida O meu espírito Necessitou Suplicar Algo a Deus Eu A vida inteira Orei Eu sempre Eu sempre fui Cristã Eu cresci Com Deus Eu sempre Amei a Deus Eu nunca Me desviei Mas eu nunca Tinha feito Uma oração De súplica Verdadeira Súplica De desespero E no final E no final de 2019 Eu comecei A fazer E eu estava Tão Esgotada Que a única oração Que saía da minha boca No meu tempo com Deus Era Socorro Me tira do caos E aí Eu falei Nossa Não tem frase Que me Que representa Mais do que eu estou Precisando Hoje Então eu comecei Esse meu Essa minha repetição Toda vez O dia todo Eu pensava em Deus Eu falava Socorro Me tira do caos A cada acordada De madrugada A cada hora Mais que eu tinha Que ler A cada noite Que eu tinha Que trabalhar Eu só repetia Socorro Me tira do caos Socorro Socorro E 2020 Começou Eu, Ramon E os meninos Fomos passar Uma semana No Rio de Janeiro E eu falei Cara É essa semana Mas no fundo Eu sabia Que uma semana Não ia me salvar Da minha realidade A minha vida Ia voltar E o Ramon Falou Algo precisa mudar E eu falei Não tenho Que mudar O que que eu vou fazer Deus precisa Fazer um milagre Mal sabia eu Que a gente Estava entrando Em 2020 Um ano Que viveríamos Uma pandemia E março Foi então Quando tudo Fechou E Deus Me mandou Pro meio Do mato E eu passei Três Meses No campo Sem ministério Sem Obrigações Extras Sem grandes Atribuições Eu tinha que cuidar Dos meus filhos Continuei cuidando Mas todos os dias No final da tarde Eu saia pra caminhar Sozinha E eu me encontrava Com Deus E eu falei Foi a primeira vez Na minha vida Que eu não fiz Uma oração Com um plano Feito pra Deus Realizar Porque a verdade É que a gente gosta De orar já com Um plano pronto Pra Deus Só realizar Porque Ele é Deus Mas eu tenho Ótimas ideias E pela primeira vez Quando eu falava Socorro Me tira do caos Eu falava Eu não tenho Nenhuma solução Pra dar pra Deus Vai ter que ser Ele mesmo E Ele me levou Então Pro campo E Ele se encontrou Comigo Por três meses No final da tarde E o que Ele fez Comigo Foi que Ele trocou O meu jugo Pelo dele E Ele me deu Algo diferente Ele me deu Uma paz Diferente Eu posso testemunhar Pra vocês Que Deus me deu Uma paz Sobrenatural Que muitas pessoas Agradecem a Deus Por uma paz Natural Que a gente vive Sabe A paz De quando as coisas Estão fáceis Ou quando as coisas Estão bem Quando a gente recebe Uma resposta De oração E vem aquela paz De que Algo foi solucionado Mas lá Deus me deu Uma paz Sobrenatural E Ele foi Me dando Em pequenas Coisas Transformações Internas Na minha vida E resumindo Então A pandemia Foi acabando E a gente Criou mais coisa Pra fazer ainda Botou esse povo Pra ficar em casa Pensando Vamos mudar O nome da igreja Vai ter projeto De expansão Abre um canal No Youtube E no final A gente saiu Com mais projeto Mas eu posso Testemunhar Que hoje Eu faço as mesmas Coisas que eu fazia Eu ainda cuido Dos meus filhos O John Acorda mais De noite Hoje Do que ele acordava Com um ano Por incrível Que pareça E eu continuo Fazendo aconselhamentos Ministérios Mas eu nunca mais Me senti No caos Porque Deus realmente Me fez viver Esse texto Que o Ramon Falou Eu pude Ir a ele Com uma oração De súplica Porque eu estava Extremamente cansada E sobrecarregada E eu posso testemunhar Que ele verdadeiramente Me aliviou Foi nesse tempo Que eu andei Com capacete De boxe Brincadeira Mas eu vivi isso Nós vivemos isso E a questão Eu acho Que antes de passar Para o Digão Só para eu fazer Um paralelo É que muitas vezes A gente pensa Que o nosso problema Não interessa a Deus Cara Meu problema É pequeno demais Para Deus intervir Meu problema É pequeno demais Olha quantas pessoas Estão passando fome Olha como está A situação do mundo Olha Cara Eu não vou pedir Para Deus isso Sabe Eu prefiro que ele Abençoe outra pessoa Cara Isso é legal Mas ao mesmo tempo É tão tolo Porque você também É filha E você não precisa Basear a sua dor Com base Na experiência De outras pessoas Deus é um Deus Que trata todo mundo Ele vai tratar As pessoas Que estão passando Necessidades Mas ele também Ao mesmo tempo Pode tratar você Porque nós servimos Um Deus Que é onipresente Onisciente E onipotente Ele pode fazer Todas as coisas Quando nós colocamos E pedimos para Deus Para que ele coloque O jugo Sobre os nossos ombros O dele Nós meio que Até na Bíblia Que eu tenho aqui Ele tem uma anotação Que fala que Essas três palavras Mostram a nossa Independência O nosso ativismo E o desenvolvimento Dos nossos próprios Aquilo que está dentro Da gente Quando nós pedimos Senhor Coloque sobre mim O teu jugo E o teu fardo É você reconhecer Que você precisa De tudo o que vem dele Porque ele tem Todas as coisas Para que você Viva uma vida Em abundância Uma vida boa Uma vida em paz Talvez se a Érica Tivesse pedido antes Deus tivesse feito antes Talvez não Eu não sei Mas quando nós Experimentamos A paz que Deus Coloca no nosso coração Através do fardo Que está sobre as nossas vidas Quando o fardo é dele Quando nós tomamos O fardo dele Você pode ter certeza Que você experimenta Uma paz de espírito Que te leva A enxergar Deus Em todas as coisas Que você faz Nós vemos o agir de Deus Nós vemos o agir de Deus Durante esses três meses Onde nós estávamos A nossa relação melhorou A relação dos nossos filhos Melhorou A minha casa melhorou Nada mais foi quebrado Na verdade Só no pensamento Mas em muitos dias Puts né Quando a gente faz Na cabeça É como se tivesse feito Mesmo né Mas ainda bem Ainda bem que você só fez No pensamento Pedi perdão por ter quebrado Na minha mente Foi bem mais barato Bem mais barato E bem mais seguro E bem mais seguro Mas Eu reconheço na vida da Érica Que ela é uma mulher de oração Ela é uma mulher incrível Que tem abençoado a nossa casa Que tem abençoado Tem trazido paz Mas muito por conta da vida dela Muito porque ela acredita E ela confia realmente Na soberania E na plenitude Do Deus que nós servimos Gegão Fala pra mim um pouquinho O que esse texto Representa na sua vida Cara Eu estava pensando aqui Enquanto Ouvi a Érica Contar o testemunho dela Sobre o texto E sobre a Sobre a minha história Não tem como a gente Falar um pouquinho Sobre esse texto Sem a gente lembrar Da nossa história A gente vai sempre Trazer algo Da nossa história E de como Essa troca do fardo Foi Benéfica pra nós Né Quando a gente entendeu Que nós precisávamos Trocar o nosso fardo Com o Senhor E eu talvez Um pouco parecido com você Eu cresci na igreja Eu não tenho 53 anos Como ele disse Tenho 51 Brincadeira Também não Não é pra dar risada não Tá Não Brincadeira Eu tenho 38 anos E Eu cresci numa família Cristã Evangélica E Eu era aquele menino Que tinha que ir pra igreja Com vontade Ou sem vontade Que Minha mãe me vestia Todo domingo De social E eu odiava Farão ungido De gravata E tudo Sapatinho preto Meu pai me ensinou Vem cá que eu vou te ensinar A lustrar o sapato Porque é a roupa De ver Deus E aí Eu cresci assim Eu brinco Que minha mãe Penteava o meu cabelo De lado E eu quero que você Imagine agora isso Imagina a minha mãe Ela penteava meu cabelinho De lado Assim ó Aí ficava aquele tufo Pra cá né Porque Enfim E eu Tá bom Agora que vocês já Entenderam É Não É sério É A gente tá rindo Mas é sério E Eu cresci na igreja Eu ouvi Cresci numa igreja batista Então a gente aprende muito Sobre As histórias bíblicas Então a gente conhece Sobre esse Deus Que abre o mar O Deus que Derruba muralhas E a gente conhece Todas essas histórias Se você frequentou A IBD Você sabe do que eu tô falando E Eu costumo dizer Que existe uma diferença Entre nós conhecermos As histórias a respeito de Deus E conhecermos Deus É completamente diferente E Só que eu era esse menino Cheio de traumas Eu falo do cabelo Porque eu ainda preciso Ser curado sobre isso Brincadeira É Mas era um cara Cheio de traumas Por N razões E Coisas pra resolver Mas que um dia Entendeu Que ele era mais articulado Que os amigos E que eu falava melhor Com os meus amigos E isso Foi Isso foi virando um fardo Porque eu comecei a viver Por conta de uma performance Eu precisava performar Pra ser aceito E aí A música me salvou De ser o menino Da periferia Que estava envolvido Com criminalidade E com drogas Vi muitos dos meus amigos Se perderem com isso Mas A música me salvou disso Mas ao mesmo tempo Foi aquilo que me deu Mais uma ferramenta Pra performance E aí Eu comecei a me tornar Um cara que performava E comecei a viver Essa vida Dentro da igreja Um cara que conhecia As histórias a respeito de Deus Mas que não conhecia Deus intimamente Então a minha performance Ela era uma performance De alguém que estava fazendo Um teatro Durante muitos anos Durante muitos anos Muitos anos E aí eu tinha Eu ouvi Esses dias aqui A gente estava conversando E a gente ouviu Parece forte o que eu vou falar agora Mas Eu era aquele cara Que vivia de uma ficada Com Deus Sabe? Você vai E você tem um momento Incrível com o Senhor E você fala Obrigado Senhor Agora eu posso voltar Pra aquela Eu posso voltar Pra minha capa E eu posso vestir O meu personagem E aí eu vesti Aquele personagem Que era um cara Super legal Conversador Engraçado Que articulava as coisas Que Enfim E E isso foi Cada dia Me levando Pra mais distante De Deus Eu entreguei a vida Pra Jesus Com sete anos E eu não tenho Dúvida nenhuma Da minha entrega Daquela certeza De entregar a vida Pra Jesus Mas entregar a vida Pra Jesus É o nosso primeiro passo E aí então A gente começa a viver Uma vida Em busca de santidade De intimidade E de tantas outras coisas E eu me afastava Dessa parte Era lindo pensar Que existia um Jesus Que me amava E que ele se entregou Por mim E que ele pagou O preço por mim E agora eu sou o salvo Isso era o suficiente Porque Eu achava que aquela Performance O resto da vida A performance Ela era o suficiente Pra todo o resto E eu fui caminhando Assim durante muito tempo E O Senhor me Abria oportunidades Ministerialmente E eu entrava Naquilo E eu me dava bem Porque existiam habilidades Que o Senhor Tinha colocado em mim Mas eu estava usando Da maneira errada E Eu quero que Fique claro Que isso não é uma coisa Simples De Pra mim dizer Principalmente Porque eu continuo Lidando com o ministério Continuo Estando na frente Das pessoas Então Assumir isso É algo Que é Funcional Até pra que Deus Continue Me usando E me fazendo entender Quem eu realmente sou E aonde eu preciso estar Pra que Ele continue me usando E Nessa caminhada Da performance A performance Começou a virar o fardo Porque chega uma hora Que você não aguenta ser Aquilo que você Não é Ou sustentar Essa performance Essa performance Seja Através da música Seja através De qualquer outra coisa Você vai tentando Sustentar aquilo E aquilo vai virando Um peso E eu quero encurtar Bastante a história A gente não consegue Entrar em detalhes Mas você pode Comprar o meu livro Brincadeira Eu não tenho livro Ainda Recebo, Senhor Mas Eu lembro que Chegou um período Da minha vida Da minha história Assim Em que eu estava Muito cansado Eu estava muito Cansado de ser eu mesmo Porque no final das contas Eu não era eu E eu tinha que performar E aí Entra uma questão Sobre o nosso relacionamento Com Deus Não tem como a gente Performar Na hora da nossa intimidade Se você deseja Ter intimidade com Deus Não dá pra ter performance Porque quando você tenta Se você tem algum tipo De consciência De quem é Deus De que Ele te conhece Do avesso Quando você entra Pra aquele tempo de intimidade Você fala Vou performar Você olha e fala É Não dá Não dá pra performar E aquilo começou A ficar cansativo E eu comecei A não querer ser eu mesmo E eu entrei Em um período De De uma Pré-depressão Não sei se existe Os psicólogos depois Podem me Me aconselhar Não É Nesse lugar De tristeza Eu tinha uma tristeza Muito grande Eu lembro de De que Alana De Alana Escrever uma carta De dia dos namorados Pra mim Olha que coisa bonita E eu Olhar a carta E eu começar a chorar Só que ela E aí ela entrou em desespero Porque eu tava chorando Como uma criança E Eu só pedia desculpa Desculpa Porque eu tava triste E era um período Que eu não queria ficar em casa Porque Eu teria que performar em casa Só que eu não queria ficar na rua Porque eu tava sozinho E aí Era essa performance O tempo inteiro Até que É engraçado Como Deus trabalha de maneira diferente Com cada pessoa E Eu Eu lembro de De um momento específico Assim De toda essa caminhada De eu Eu me Eu Tá deitado No chão da casa da minha mãe Esse Esse é um dia muito marcante Assim pra mim E eu E eu falar Orar pra Deus Falando que eu não queria mais aquilo Eu falei Senhor eu não quero mais isso E eu conheço o Senhor Eu já conheço as suas histórias Eu conheço um pouco de quem o Senhor é Eu já vi o Senhor fazer tantas coisas Na vida de tantas pessoas E eu não quero mais ser isso aqui Como é que eu faço? Me ajuda E A partir daquele momento Deus começou A escrever Um novo momento Uma nova história pra mim Uma nova história mesmo Sabe? E eu tô falando Eu não sou Eu não sou o cara que Que desviou Eu falei que cresci na igreja Que desviou E que ficou longe Não Eu não sou esse cara Eu sou o cara que viveu tudo isso Dentro da igreja Porque decidiu Não ter um relacionamento Sincero com o Senhor Eu não sei se você tá aqui Eu não sei nem se eu posso fazer isso agora Mas eu não sei se você tá aqui Você consegue se enxergar nisso Eu quero dizer pra você Que existe solução Existe um lugar Onde as nossas máscaras caem Onde essa capa é quebrada E não existe necessidade da performance Porque a parte mais incrível Desse relacionamento com Jesus Foi eu entender que Jesus me ama Como eu sou Com as minhas dificuldades E Ele tá ali pra mim Ele tá ali exatamente pra falar Cara, Ele não tá ali pra passar a mão na minha cabeça Quando eu erro Ele tá ali pra falar Ó, você fez errado Mas eu tô aqui com você E a gente vai caminhar junto Eu quero ir com você Desse lugar pra um outro lugar E o Senhor começou essa nova história comigo De uma maneira incrível Porque Ele me levou pra Bíblia E eu Falou, então você quer? Então você vai deixar seu fone em casa Não tô falando que você precisa fazer isso Mas foi assim que Deus fez comigo Eu não quero que você escute música Eu quero que você leia a Bíblia E eu tinha um estúdio E o tempo da minha casa Pro estúdio Era uns 15 minutos andando E eu fazia esse trajeto andando Lendo a Bíblia E eu ia pro estúdio lendo a Bíblia Andando na rua E voltava do estúdio andando Lendo a Bíblia E o Senhor começou a ministrar o meu coração E começou a mudar Essa identidade Essa minha identidade De maneira que eu não precisasse mais Performar diante dEle E se eu não precisasse Precisava mais Performar diante dEle Eu não precisava performar mais Diante das pessoas E aquilo foi mudando Gradativamente A minha história Uma pessoa E eu não quero Eu imagino que ela não tá aqui agora Mas uma das pessoas mais importantes Porque Deus usa pessoas Pra transformar a nossa vida Você entende isso? E essa pessoa é a Lana Minha esposa Tá em algum lugar aí Tá lá? Tá ali ó Fez um coração Tá vendo? Você viu o coração que ela fez? Foi retinho Bonitinho Então a Lana Foi uma das pessoas Essenciais Pra que Deus me tirasse Daquele lugar E me colocasse Em um outro lugar Hoje É Eu falo isso Eu sei que vocês me entendem Eu falo assim A Lana é muito mais crente que eu E isso é um suporte pra mim Porque eu sei que A hora que ela fala Que eu tô errado É porque eu tô errado mesmo Não, isso não tá certo Eu acho que você tá errado Nisso Eu fico muito bravo Muito bravo Mas no final das contas Ela tá certa Então eu falo depois Tá bom Mas ela foi uma das pessoas Que Deus usou Pra transformar a minha vida E eu entender Que esse fardo que eu carregava Da performance Eu não precisava carregar E que eu podia entregar Esse fardo pra ele Que o fardo dele Que era o fardo da transparência Da sinceridade É um fardo muito mais leve E que ele me aceita Desse jeito Eu não preciso mais pentear O cabelo pro lado Não preciso mais Graças a Deus Não preciso mais Lostrar o sapato E Eu falo de uma maneira Divertida assim Pra que a gente entenda Que Diante de Jesus A gente não precisa viver Essa performance Então se o fardo dele é leve A gente pode trocar com ele Glória a Deus Paty Vamos com você um pouquinho Vem aqui Conta pra gente Conta pra gente O que que esse texto aqui Fala com você E aí depois a gente Nós vamos fazer uma oração Nós vamos fazer uma oração Pra vocês A gente tem um tempo hoje Um pouco corrido Porque As 8h15 nós temos Uma programação No Youtube da igreja Mas vamos falar aqui O que que esse texto fala com você Esse texto começa falando Vinde a mim Vós que estáis cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei E a primeira coisa Que esse texto fala comigo É que quando Eu estou cansada E sobrecarregada A única pessoa Pra quem eu tenho que correr É Deus Porque eu não sei Como é com vocês Mas normalmente Quando a gente está cansado E sobrecarregado A gente fica tão atordoado Atarefado Envolvido Com tantas coisas Que a gente tem que fazer Que a última pessoa Que a gente procura é Deus É E E o texto fala Vinde a mim Vós que eu vos aliviarei Então Esse texto me fala que A única coisa No mundo inteiro Que pode me dar alívio É a presença de Deus E é pra Ele Que eu tenho que correr Sempre que eu me sinto Cansada Sobrecarregada Eu não tenho que correr Pra frente da televisão Pra não ter um tempo de nada Eu não tenho que correr Pra cama Pra dormir Eu não tenho que correr Eu tenho que correr Pra presença dEle Porque eu acho que A gente é ministrado Né? Muitas vezes Assim No mundo Que ah não Eu estou muito cansada Eu preciso viajar Eu estou muito Eu estou sobrecarregada Eu preciso Olha família Me esquece que eu vou Encontrar com os meus amigos E eu preciso jogar futebol Porque hoje não dá E não A única pessoa Que tem alívio Alívio pra minha vida É a presença de Deus E é uma presença Que ela é acessada Em qualquer momento Em qualquer lugar Onde eu estou Eu estava lembrando Na hora do louvor De quantas vezes Deus me ministrou Enquanto eu lavava louça Quantas vezes Deus Gente Se eu for falar De verdade pra vocês As vezes que Deus Mais fala comigo É ou quando eu estou Lavando louça Ou é quando eu estou Tomando banho Então Como ele é É a fonte do alívio Como é um alívio Que pode ser acessado A qualquer momento Qualquer Independentemente Do que a gente está fazendo E a segunda parte Do texto Que fala Aprendei de mim Que sou manso E humilde de coração Eu acho Deus Tão demais Porque se eu penso assim Ah Vem a mim Todos que está Estais cansados Sobrecarregados Que eu vou te dar Força Que eu vou te dar Alegria Que eu vou te dar Sabe Tipo É isso que eu espero De uma pessoa Que quando eu falo Estou cansada Estou sobrecarregada Vem aqui Que eu vou te dar Uma dose de ânimo E Deus fala E Deus fala Vem aqui E aprende de mim Que eu sou manso E humilde de coração E a humildade Ela nos coloca No nosso lugar De saber Que eu não sou nada E que Ele é Deus E que Ele tem tudo Para me ensinar Em todos os momentos Mesmo quando eu estou Cansada e sobrecarregada E como Mesmo Nos cenários Mais variados Eu tenho que aprender Com Ele Que é manso E que ao invés De eu Sabe Lutar E querer Ir para cima Com as minhas forças Eu tenho que Sabe Acalmar Me acalmar Acalmar o meu coração Me aquetar E aprender com Ele A ser manso A esperar as coisas acontecerem A entender que tudo tem um propósito Que Ele é soberano E que eu posso não estar enxergando Agora o que está acontecendo Mas Ele é um Pai que me ama E tudo está no script dele E o final da história é boa E o final do texto que fala E encontrarei descanso Para a vossa alma Não é para o seu corpo É para a sua alma Que me fala Que eu posso estar esgotada No meu físico A minha vida pode estar uma loucura Mas dentro desse mil coisas Dessas Sabe Das contas que estão atrasadas Ou das coisas que eu tenho que resolver E não tenho saída Entre tantas coisas que aparentemente Podem me deixar atordoado Ele é o descanso para a minha alma Eu posso viver a paz Que a Erika falou Eu posso viver a tranquilidade Numa circunstância desfavorável Porque Ele é a fonte de descanso Para a minha alma Em toda e qualquer situação Então eu acho que é isso Que esse texto fala comigo Lógico E é maravilhoso ver o que a Pathy falou Que foi realmente o que aconteceu comigo Começa o corpo Dando indícios De estresse E aí isso vai naturalmente Para a sua alma Uma crise de ansiedade Uma depressão Ira Acesso de ira Como o seu corpo Completamente Corpo, alma e espírito E aí por fim Quando sua alma está Cansada Estressada Você começa a girar Em torno de si mesmo Você para de alimentar O espírito Na presença de Deus E aí então Você está completamente Desesperado Corpo, alma e espírito Numa situação De desespero De cansaço Com sobrecarga E aí o que Deus vem é Ele primeiro chega No seu espírito E aí Ele cura Sua alma Sabe E aí o corpo O corpo às vezes ainda está cansado Mas é completamente diferente Eu vou dormir uma noite de sono Um fim de semana Renovo meu corpo Porque a alma está sarada por Deus E o espírito está conectado a Ele Então eu sou capaz de viver Qualquer tipo de situação Na vontade de Deus Amém Uma das coisas que eu penso aqui Para a gente encerrar É que muitas vezes a gente acredita Nós acreditamos que nós conhecemos a Deus Com a palma das nossas mãos Você serve um Deus infinito E cada vez que eu mergulho na palavra Eu vejo que eu Cada vez mais eu conheço menos Ele Porque quando você entende a palavra Quando você lê isso Quando você lê outros versículos Você pensa Uau Eu nunca lê por esse prisma Eu nunca olhei dessa forma E eu quero falar com você hoje Que talvez tenha entrado aqui pela primeira vez Ou talvez que já frequente esse lugar Esse ambiente Mas que nunca tenha Nunca fez uma oração de entrega Porque você só consegue experimentar Esse julgo que é suave Essa transformação que eu tive na minha vida A forma como a Érica foi tratada por Deus E como Deus se mostrou um Deus de paz Em meio ao caos Como o Diego da questão de performance Que você não precisa performar Para estar perto dele Se relacionar com ele Ou até mesmo como a Pátia disse Você só consegue Esse nível de relacionamento Quando você entrega o seu coração para Jesus E você diz Eu confio que o Senhor Pode fazer infinitamente mais na minha vida Eu confio que o Senhor é um bom Deus Eu confio que o Senhor é um bom Pai E eu hoje entrego o meu coração em Tuas mãos Não para seguir uma religião Mas para seguir um Deus vivo Que pode transformar a minha vida E tirar todo o fardo pesado que eu tenho carregado Eu queria pedir que a igreja inteira fechasse os olhos E talvez se você entrou aqui hoje E deseje entregar o seu coração para Jesus Para que você viva experiências ainda maiores Experiências ainda mais incríveis Das que nós aqui dividimos com vocês Se você deseja falar a Deus Vem morar no meu coração Você só consegue pedir para Ele Colocar sobre você o seu fardo O fardo dEle O jugo dEle Quando você se relaciona com Ele Quando você se entrega a Ele de forma verdadeira Se está pesado para você hoje Ele está aqui para te aliviar Mas para que Ele te alivie Você precisa entregar o seu coração para Jesus Se você deseja entregar o seu coração para Jesus Para que Ele troque o fardo Troque o seu fardo Pelo fardo dEle Que é leve e suave E te traz paz Eu queria pedir que você levantasse a sua mão E que você não se preocupe Com as pessoas que estão em sua volta Porque todas elas estão com os olhos fechados Talvez hoje seja o seu dia De você dizer Senhor, eu preciso do Senhor Eu preciso que o Senhor tire esse peso De dentro de mim Eu quero conhecer o Senhor De forma mais profunda Eu quero conhecer a sua bondade Eu quero que o Senhor tire Tire esse fardo pesado Que o Senhor troque pelo teu fardo Que é leve e suave Se você deseja entregar o seu coração para Jesus Levante a sua mão onde você estiver Glória a Deus por essa vida Glória a Deus Uau, quantas pessoas Eu queria pedir que você ficasse em pé Não se preocupa Nós não queremos te pedir nada Nós queremos fazer uma oração com você Você que levantou a sua mão Fique em pé, por favor No seu lugar Fique em pé Uau É isso que Deus faz E é isso que Ele quer fazer na sua vida Glória a Deus Eu vou te dar mais uma chance Mais uma oportunidade Se você deseja entregar o seu coração para Jesus Para que Ele faça morada dentro de você Para que Ele coloque o fardo dEle O fardo dEle não te traz condenação O fardo dEle não te traz culpa O fardo dEle te justifica O fardo dEle faz com que você entenda Que Ele é um bom Deus Que Ele te ama Assim como nós cantamos Se você deseja entregar o seu coração para Jesus hoje Para que Ele transforme a sua vida Levante do seu lugar E nós vamos orar por você agora Glória a Deus Você que levantou do seu lugar Eu queria pedir que você venha aqui à frente Nós vamos orar por você Não se preocupe Nós não queremos te pedir nada Nós não queremos te expor Nós queremos simplesmente estar mais perto de você Vocês venham aqui à frente Você que levantou a sua mão Glória a Deus Aplauda a igreja Todos nós Que falamos aqui Tivemos uma transformação Porque um dia Nós entregamos o nosso coração para Jesus E por conta disso Nós pudemos experimentar O fardo dEle Que nos tira do caos O fardo dEle que não traz condenação O fardo dEle que tira as marcas, os rótulos O fardo dEle Que faz com que Ele se revele para você todos os dias Coloque a mão no seu coração Coloque a mão no seu coração Coloque a mão no seu coração e ore assim Senhor Jesus Eu entrego o meu coração Em Suas mãos Eu te agradeço Porque o Senhor é um bom Deus Eu te agradeço Porque hoje o Senhor Tira de mim toda a condenação Eu te agradeço Porque hoje o Senhor renova A minha força A minha força E eu te agradeço Porque eu sei que hoje Eu sirvo um Deus vivo Escreve o meu nome Senhor No livro da vida Em nome de Jesus Você que fez essa oração Você que está nos assistindo online E deseja fazer essa oração Nós queremos nos conectar com você Tem um QR Code na sua tela que vai aparecer Simplesmente escaneia esse QR Code Ou então comente no chat Nós queremos entrar em contato Nós queremos te conhecer Nós queremos nos aproximar de você Diego, quer ministrar alguma coisa, irmão? Queria só orar com você Você está aqui E talvez tenha se identificado um pouquinho Queria que você De olhos fechados Tantos que estão aqui Você pode estar em qualquer lugar da nave Que você feche os seus olhos agora Que você Nós cantamos sobre o amor de Deus Que você começasse a tentar vislumbrar esse amor E a nossa oração aqui É para que o Espírito Santo de Deus Toque você Invada o seu coração agora Com o amor dele Porque é esse amor Que quebra todas as nossas máscaras Todos os nossos fardos E nos coloca no lugar de relacionamento com ele Um relacionamento que nós não precisamos nos envergonhar Um relacionamento onde nós podemos ser nós mesmos E sabendo que ele entende E sabendo que ele entende Que ele é o nosso suporte Que ele nos ajuda Eu queria que você de olhos fechados agora Recebesse Senhor Eu oro agora pelos teus filhos Que estão aqui Que estão recebendo E eu digo isso pela fé Que estão recebendo Estão sendo cheios do teu amor agora Estão aumentando a compreensão do teu amor por eles Este amor que lança fora o medo O medo de nós sermos nós mesmos Pelo contrário O Senhor agora abre uma porta Para que nós possamos ser sinceros e transparentes Diante do Senhor, ó Pai Para que toda essa performance, ó Pai Seja quebrada agora no nome de Jesus E que nós possamos, ó Pai Entender e nos rasgar diante do Senhor, ó Pai Que possamos rasgar, ó Pai Não agora as nossas vestes físicas Mas as nossas vestes espirituais, ó Pai Do nosso coração E ficar, ó Pai Totalmente vulneráveis ao Senhor Para que o Senhor venha E para que o Senhor faça a transformação Que só o Senhor pode fazer, ó Pai Em nome de Jesus Tua palavra diz Que é o Espírito que convence o homem Do pecado, da justiça, do juízo Então Espírito Santo de Deus A nossa oração É para que você venha Sobre os corações E faça aquilo que você tem que fazer Espírito Santo de Deus Quebra todo julgo Sobre os nossos irmãos, ó Pai Toda performance Toda necessidade De mostrar, ó Pai Toda necessidade da aparência Toda necessidade, ó Pai Da estética, Senhor Em nome de Jesus Que caia por terra agora No nome de Jesus Amém Você que fez essa oração Se você puder acompanhar os diáconos até ali Nós queremos orar com vocês De forma individual Eles vão encaminhar vocês ali Nós temos todos os protocolos, enfim Simplesmente só sigam essas pessoas aqui, amém? Deus abençoe Que o julgo seja leve Sobre a vida de vocês Em nome de Jesus Agora eu quero pedir para você se levantar E agora eu quero fazer uma oração Por você que está aqui Alguns têm vivido momentos mais difíceis E alguns talvez Talvez tenham vivido Uma vida Que está tudo certo Tudo bem Mas eu vou orar por você Que precisa que Deus Tome o seu julgo O julgo da sua vida Não importa qual seja E que Ele possa te fazer viver Você precisa viver Essa paz sobrenatural Que somente aquele que está em Deus Pode viver Feche os seus olhos agora Senhor Deus Agora eu quero clamar Pela sua igreja, Senhor Nós temos vivido Tempos difíceis, Senhor Temos vivido Problemas pessoais Problemas familiares Profissionais Muitas vezes Incerteza do futuro profissional Incerteza das relações Que tem sido tão superficiais Casamentos terminando Famílias brigando Amigos traindo Mundo de inimizades Senhor, muitas vezes Esses fatos estão pesados demais Para carregarmos sozinhos Por isso eu peço Espírito Santo de Deus Começa a trazer Começa a trazer, Senhor Aquela paz que só o Senhor pode dar Começa a relembrar, Senhor Quem é o Senhor E que na sua presença Existe uma transformação No Espírito No Espírito, na alma e no corpo Uma transformação onde a ansiedade é tirada E vem o amor E vem o amor Onde o medo é tirado E vem o amor Onde a incerteza A depressão é tirada E vem uma alegria Vestes de alegria Ao invés de pranto Algo que só o Espírito pode trazer Eu clamo, Senhor Espírito Santo Derrama agora Derrama agora Todo cristão que tem vivido Somente do natural Eu quero clamar Tá na hora da gente mudar De mala e cuia Pro mundo espiritual Onde podemos viver Tudo aquilo que Jesus Já nos entregou Existem bênçãos espirituais Que estão a seu dispor Porque Cristo sofreu Do nosso lugar Pra que pudéssemos viver Uma vida em abundância Não importa a circunstância Na presença do Deus Todo-Poderoso Nós podemos ser fortalecidos Podemos vencer Quando a derrota parece ser certa Eu declaro vitória Em nome de Jesus No meio da dificuldade Eu declaro vitória Uma vitória que vem de Deus Uma vitória que está debaixo Da vontade Dele Que é perfeita e agradável Ela é boa Senhor, nós desejamos viver A plenitude da sua bondade Nas nossas vidas Agora abre sua boca E pela fé Começa a agradecer Pela paz que Ele já te deu Pelo amor que Ele já te entregou Abre a sua boca E glorifica o nome do Senhor Que é aquele que determina Tudo na sua vida Senhor, te louvamos Te agradecemos Porque a sua bondade Reina no nosso meio Te agradecemos Pelo seu amor inabalável Te agradecemos Pela paz Que excede todo entendimento Te agradecemos Pela alegria Que podemos vestir Te agradecemos Te agradecemos Senhor, muito obrigada Te agradecemos Você ouviu aqui muitas vezes Que Ele tem um fardo leve pra você Mas mesmo ouvindo isso Tantas vezes você pode falar Olha, eu tenho dificuldade Pra me sentir perto de Deus Pra conversar com Deus E por conta disso Você é roubado Do seu descanso Porque como a gente viu aqui Quem traz leveza pra nossa vida É o Senhor E se a gente não se achega nele A gente não acessa essa paz Por isso hoje Se você olha pra si mesmo E você fala Quem sou eu Pra falar com Deus Ou se você olha Pra si mesmo E fala Você não tem noção Dos meus erros Eu não posso Chegar perto Do Senhor Dos senhores Ou então Você olha Pra um culto Todo estruturado E fala Eu não sei as palavras certas Eu não consigo orar bonito Como vocês oram Querido Eu quero te dizer Que se você pensa Qualquer coisa parecida Ou qualquer pensamento Que é um muro Pra que você acesse A presença de Deus Isso é um roubo Na sua vida E hoje Você não vai sair daqui Sem que essa barreira Seja quebrada Amém? Você recebe? Então eu quero que você Repita comigo Essa oração Senhor Em nome de Jesus Hoje eu recebo Perdão Eu recebo Seu amor Eu creio Que o Senhor Deseja se relacionar Comigo E eu declaro Que os muros Que me impedem De chegar A sua presença Se rompem hoje Em nome de Jesus E vestido De vestes Brancas Perdoado Lavado E remido Pelo sangue Do cordeiro Eu acesso Os santos Dos santos Eu acesso A sua presença E desfruto Da sua paz Da sua alegria Eu desfruto Do renovo Eu desfruto Da sua maravilhosa Presença Deus em nome De Jesus Eu não sei Como vai ser O nosso relacionamento A partir de agora Mas eu sei Que eu cheguei aqui E eu não saio Mais daqui Da sua presença Aqui eu vou ficar Até o fim Em nome de Jesus Eu te entrego A minha vida E eu peço Que a cada dia O seu Espírito Venha renovar O nosso relacionamento Pra que os meus dias Sejam sempre Na sua presença Onde há paz Onde há alegria Onde há renovo Onde eu acesso O seu fardo Que é leve Em nome de Jesus Amém Abençoados nesse culto Meu querido Deus fez algo Extraordinário No dia de hoje Pode acreditar Amém